Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou ler pra você agora o que os signos têm pra falar através, através do seu signo, meu ser de luz. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro, da Rádio Meio Norte, programa pediu, tô com o link na descrição. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes, você pode ser o próximo, deixa nos comentários qual é o seu signo, tá bom? Queria mandar um abraço para a Marcia Cristina, Aparecido Vitor, Dilva Santos, Cátia Aparecida, Maria Aparecida, Irene Rodrigues, Edilane Fátima, Maria Amélia, Maria do Carmo, Lucas Adriel, Eustáquio Alves, para você, meu ser de luz, aquele abraço. Fale seu signos nos comentários, eu vou ler amanhã o seu nome aqui. Vem comigo, horóscopo do dia. Libra, horóscopo do dia para o signo de Libra. As configurações planetárias abrem as portas da esperança no trabalho, principalmente na parte da manhã, quando Vênus troca likes com a Lua em Capricórnio. Porém, tensões e desafios não estarão descartados, exigindo que algumas coisas que não estão dando certo sejam adaptadas. Ao se aproximar do Sol, a Lua forma uma conjunção com Plutão em Capricórnio, indicando a necessidade de terminar um ciclo. Você precisa se despedir de algo do passado de uma vez por todas. É hora, é agora. Se fizer isso, o astral de renovação vai mudar sua alma. Libriano, no relacionamento amoroso, converse com o seu bem sobre algo que desagrada. Paqueras emperradas podem ser deixadas de lado. A fila anda, Libriano, palpite do dia. 25, 52, 88. A cor do dia é verde escuro. Só tem verde aqui agora, hein? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Libriano. Compatibilidade amorosa com peixes, virgem, Capricórnio e áries. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo, Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família, você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. E aí E aí E aí E aí Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Tchau, tchau!